Será que vou gostar de pagode igual a mamãe ou de rock igual o papai? Vou receber muito amor, eu sendo menino ou menina, vamos formar uma linda família. Sei o quanto estão ansiosos pela minha chegada, o papai do céu me contou que tem muito amor em nossa casa. Papai e mamãe, já já eu estou em seus braços e vocês vão admirar todos os meus braços. Até a Petit e o Pierre querem me conhecer, eu sou a Cecília, muito prazer. Eu sou a Cecília, muito prazer. Eu sou a Cecília, muito prazer. Muitas felicidades, Cecília, vem aí pra brilhantar mais ainda essa família. Que Deus abençoe. Eu sou a Cecília, muito prazer. Boa salva de palmas! Cecília! Parabéns! Cecília! 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 Beleza! Leiria compass!